Uma pesquisa do IBROS, com outras organizações na área de saúde, fizeram o ranking dos hospitais brasileiros. Dos 40 melhores hospitais públicos do país, que são 100% gratuitos, 100% SUS, 38 são contratualizados, são de gestão. Mas eles são OSs, tem PPPs também, como o Hospital do Subúrbio em Salvador. Você vai lá em Salvador, o Hospital do Subúrbio, que é um grande hospital, Salvador Público, 100% SUS, 100% gratuito e 100% privado, e com fins lucrativos. Como a gente às vezes tem preconceito, mas o SUS não pode privatizar o SUS, não, o SUS está privatizado lá. Inclusive os funcionários do Hospital do Subúrbio, médicos, enfermeiras, eles não têm a estabilidade que os servidores públicos da saúde... Não, não, é uma empresa privada, inteiramente privada. E a questão central, do ponto de vista do cidadão, o que é um bom resultado, o que é um bom atendimento, não importa se o hospital gere lucro, ou se ele seja privado, ou o que for. Quer dizer, importa que ele funcione na ponta. E tem o princípio da economicidade, e o princípio da eficiência da construção, que são fundamentais. Então tem que ter uma boa relação custo-benefício também. Então, assim, isso está... Na área da saúde, isso está muito consolidado. E São Paulo foi pioneiro. São Paulo foi pioneiro em organizações sociais. A Bahia, pioneira na área de PPPs. E outros estados vêm fazendo... Tem um paper da academia muito interessante, comparando no Espírito Santo. Hospital público, estatal, tradicional, com OS. Os ganhos da OS são claros. São claros. É um pouco isso que a Gina também está colocando, do projeto Somar, que é um projeto super original, porque talvez seja um dos primeiros projetos de contratualização no ensino médio no Brasil. São três escolas na periferia de Belo Horizonte. E foi muito feito por incentivo técnico, acompanhamento técnico da Comunitas. E é interessante isso. Foi feito via Lei 13.019. Foi o primeiro uso da lei do Marco Regulatório da Sociedade Civil, que é uma lei genérica de organização social no Brasil. Feito na época do governo da Dilma, deixar claro, porque parece que assim, bom, essa é uma ideia que veio do Fernando Henrique, então é mais do antigo PSDB. Não, isso hoje, por exemplo, os governos na Bahia são do PT. Os governos que começaram a primeira PPP de educação foi o Márcio Lacerda, lá em Belo Horizonte. E era do PSB na época. As partidas no Brasil são... Mas ele fez essa PPP de educação, está na periferia de Belo Horizonte, atende mais de 50 escolas, e tem paper acadêmico mostrando... Eles precisavam fazer escolas, construir escolas. Então eles precisavam fazer PPP. PPP, você demanda investimento. Então é uma empresa que investe. Bom, a escola levava 32, 33 meses para ficar pronta. Até 32, 33 meses. A média da PPP foi 11 meses. 11 meses para fazer a escola, deixar pronta. A média teve, algumas foram em 9 meses. E aí você... Porque a PPP tem o verificador independente. O verificador independente é um agente que não depende nem do governo, como contratador, nem da empresa contratada, ou da concessionária, mas ele faz a averiguação das metas. E só remunera o concessionário se as metas forem cumpridas. Nesse caso de Belo Horizonte, por exemplo, tem 60 indicadores de resultado. 60 indicadores que fazem... Que são avaliados na métrica. E a remuneração fixa é até 80%. E dos 80% ao 100% é variável. Todo mundo sabe como é que uma empresa privada... Um cara quer os 100%, não quer os 80%. Mas ele só recebe se tiver... Se o verificador dizer que serve para ele... Atestar que as métricas foram cumpridas. E é interessante. A pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte... Qual é o sistema de educação no Brasil que tem 60 variáveis, 60 indicadores de qualidade? Acompanhadas. Acompanhadas com o verificador. Quer dizer, então, por quê? Não é nenhum milagre. Isso é a modelagem. É a modelagem. Verificador independente. É o verificador independente. Que, na minha visão... Esse é um processo em evolução. Na minha visão, por exemplo... A gente tem feito seminários na Comunitas mesmo sobre esse tema com especialistas. Um tema assim... A legislação de OS, por exemplo, na minha visão, a própria 3019, deve evoluir nessa direção. De ter verificador independente. Enfim, é um processo aí na evolução. Mas eu diria que os resultados são evidentes. E aí E aí E aí E aí